Hoje não tem aero-almoço, só aero-almoço também, e é bom também, tá linda, viu? Já aqui nós viemos, quase as últimas a entrar, pegamos o grupo maravilhoso C, eu gosto de C1A, só gostei de C porque essa é de Camila, né? Fora isso. Assim que abre a porta eu vou embora. Nós estamos na fila do Fondinho. Fond de açúcar. Como é que tá pequeno? Ai, meu Deus. Meu amor, ficou longe de mim, eu tô substituindo ela por minha cunhada. Uma parecida, entendeu? Eu percebi que eu trouxe. O Pão de Açúcar é um dos cartões postais mais belos do Rio de Janeiro. Oferece vista deslumbrante de toda a cidade. Inaugurado em 1912, o Bondinho do Pão de Açúcar foi o primeiro teleférico do Brasil ligando o Morro da Urca ao Morro do Pão de Açúcar. Fiquei louca pra passear de helicóptero e voar por aí, mas infelizmente o valor estava bem salgado. Entre 600 e 800 reais, somente 12 e 13 minutos. Imagine, ainda não, só tem um banco na gente. Estava lá, não foi pra você, mas poderia ser... Um pouquinho assim? Um terço disso. É, mas aqui tá cheio de lixo, viu? Vou reclamar com vocês que são do Rio e estão vendo meu vlog com o Nath. Vocês estão precisando ter educação. O problema também são os turistas, né? É. A cidade dos outros, acho que pode fazer o que pode. Cheio de lixo, viu? Cheio de lixo, eu subi o Bondinho, quando botei a cabeça pra baixo, cheio de saco. E agora a gente vai pular de alto lá dentro. Vai? Vai, não? Vai sim. Tá sério. Tem caralho, né? Eu tô fora. Tá, tá. Gente, é lindo demais, é sério. Eu tô apaixonada, acho que eu vou ligar o apartamento aqui. Olá, meu povo! Adivinha só onde estamos? No Parque Laje. O tempo não tá muito gatinho, acabou de chover. E o meu look é tipo assim, super verão. Olha, tá sendo frio aqui, mas... Tá ótimo, tá um climaco super agradável. Resolvemos vir na época de chuva. Não sei o que tá acontecendo com aqui no Rio de Janeiro, gente. Cadê o marão de 40 graus? Cadê? 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 Vou embora. Vou embora. Mas é claro que a gente vai deixar de vir, deve estar de chuva. Porque eu não ia perder pra ela. E nem por frio, né? Então, eu tô aqui. Gente, eu mal saí de casa, já tô com fome. Como é que é isso? Minha comida é estrela. É sério, tô com fome real já. O Parque Laje. Localizado aos pés do Morro do Corcovado, o Parque Laje possui uma área com mais de 52 hectares e foi tombado pelo IPHAN em 1957. Local do antigo Engenho de Açúcar, o Palacete foi erguido em 1931 como uma réplica de um palácio romano onde a família Laje recebia alta sociedade para grandes eventos. Quem são a tu? Só que eu tô com medo de subir. Eu não vou. Entendeu? Tô fora. Tô assim, daqui a pouco escorrego, quebro um dente, imagina. Tá aqui no Rio de Janeiro, assim, um dente. Tchau. Bom, tomei coragem, vou tentar subir. Bora, olhando aqui sou eu, tá vendo? Subi, mesmo com o limão e chovendo. Também tô aqui, viu? Porque eu apertei sua mente, por isso que você tá aqui, porque senão você não ia subir. Bora. Bora, covardinha. Olha quem fala. Paz, que paz, só tem a gente. Cara. É, vamos descer, né? Cheio de limo. Mas vamos lá. Bora, minha Patricinha. Minha Patricinha é uma droga, não é quem fala. Ainda bem que todo mundo me conhece. Bora, minha Patricinha. Já deu pra ver quem é a Paty aqui. Olha, já tem 30 anos. O IDA vem pra essas coisas com tênis, viu, gente? Já sabe, vem de tênis. É a cena da viagem e do almoço tarde. Não é, amor? É. Não tem jeito, viragem é isso? São duas e meia da tarde, a gente tá parando pra almoçar agora. E esse tomo tá, assim, tipo, colado já. Morrendo de fogo. E hoje, nessa pedida, foi... Foi yatsouba de frango de carne. E o rio de claras. Suicente. Agora nós paramos um pouquinho para contemplar a lagoa. O tempo tá super nublado. Não sei se você ficou feliz ou triste, porque pode estar muito quente aqui, né? Mas tá pleno, tá? Parece que ele guardou adicionado. Tá... Tá fresquinho. Nath tá ali na minha frente. Com cara de merda. Bom, e dando sequência ao nosso passeio aqui no rio, nós não poderíamos deixar de visitar o porte de Copacabana. Exatamente. Aí aqui tem uma confeitaria, a Cocteira Colombo, e vamos tentar tomar o café, né? Porque o queijo está fechando. Não podemos deixar de citar. Sobre o Museu da Manhã, é um programa indispensável para quem está no rio. Inaugurado em 2015, o museu fez parte de uma grande revitalização que foi feita para as Olimpíadas de 2016. Eu achei um pouquinho de purpurina ali. Não acredito. Eu passei. Não sei de quem era, não vou morrer por causa disso, né? Mas eu amo purpurina, gente. Já começou o carnaval, já começou aqui em Salvador. Eu prefiro de Salvador, né? Licença aqui em cariocas, mas em Salvador é melhor. Mas a gente está querendo dar uma olhada para ver, né? A gente nunca foi. Pois é. Menina, como é que alguém curte o carnaval nesse calor? Barril? Ah, minha filha, mais umas biritinhas para dentro, uma cervejinha para equilibrar a coisa. Tá ótimo. Eu passei nem um protetor. Também não. Ao entrar no museu, você recebe um cartão chamado de íris. É importante usar o cartão em toda a visita. Ou seja, sempre que aparecer o mesmo símbolo, encoste para descobrir mais a respeito do museu. A exposição começa pelo Cosmos, uma grande sala oval que abriga um telão de 360 graus, no qual assistimos um vídeo sentados ou deitados, que fala sobre a formação da Terra, o desenvolvimento da vida, do pensamento e da consciência. O portal cósmico do museu do amanhã. Está pronto? Muito bem. Agora é só esperar nossa máquina do tempo nos levar até o início do Cosmos e aproveitar a jornada. Caramba, é muito massa, velho. Estou bem de fuder. O cara brigou comigo, brigou, brigou sempre. O segundo momento da exposição principal é a Terra, e está associada à pergunta quem somos. E de acordo com o museu, somos matéria, vida e pensamento. Na parte de fora do cubo, encontramos um som em cada lado. A exemplo na que a Terra é azul, podemos escutar o som captado do universo que a Terra emite. Vem, vamos juntar ali. E eles também usavam fudental, ó. O cordão cheiroso, o fudental cheiroso. Que horror! Que horror! Ué, a colega! Vai cheirar o cordão, que lindo! Gente, é sério. Aqui é pequenininho, mas o espelho parece que é enorme. E é escuridão. Aí eu estou na hora boa achando que tem alguma coisa a mais e me bate. Eu não me encerro, viu? Para não me manter, viu? Está não ter prejuízo aqui, né? Não usar quando estou podendo. Gente, que viagem. Aqui é todo espelho, aqui, ó. Mas diga aí, se não parece que é um enorme? É um enorme? Que real! Agora a gente veio para Niterói para curtir um pouco a noite. Está curtindo mesmo essa aí, viu? Para terminar o dia que é amanhã, nós pegamos o cruzeiro. Não é não, amor? O que? É? O que é? É? O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim